Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para você ver, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento do canal, compartilhe o WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal é crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's, entre outras coisas de minha rotina, falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo, meu Scooby, caso você queira me adicionar. Deixando um pouco de lado os recadinhos, hoje eu vim trazer uma tag, não é muito longa, é meu curtinha. E foi uma tag que eu não vi que tinha em muitos canais, eu só consegui identificar em um canal, meio antiga, mais ou menos. Só que eu achei que algumas perguntas não se encaixavam, então eu ainda reduzi mais ainda. Eu acho que ficavam só nove perguntinhas e aí eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu sinto que tag sempre é aquela oportunidade maravilhosa para a gente falar daquilo que a gente ama, que é livro. Eu vou também tagar alguns canais, mas só no finalzinho do vídeo, tá bom? Aqui anotei. E o nome da tag é Amante de Livros. Primeira perguntinha. Livro que está lendo no momento. Em geral, eu nunca estou só lendo um livro. Em geral, eu se conheço em dois livros. Mas eu separei esse porque é um livro que eu não comecei com aquela vontade. E eu estou lendo aos pouquinhos mesmo, que é o Segredo dos Corpos. É uma história de um médico legista. E ele fala um pouco sobre essa experiência do necrotério, né? Dessa vivência de fazer autóxia nos corpos. É uma publicação muito bela. Olha o que corte maravilhoso. Pela Dark Side. A Folha de Guarda, no caso. O corte é simples, mas é um livro bem interessante, né? Que aborda mesmo aspectos mesmo da anatomia e da resposta dos corpos ante a morte, tá bom? Aí a segunda perguntinha. Último livro que leu nessa data que eu estou fazendo essa tag. Último livro que eu li foi esse aqui. Também da Dark Side, minha editora predileta, socialkillers.com Que fala um pouquinho sobre amêndios virtuais e assassinos reais. Na verdade, aqui eu acho que aborda 33 casos de pessoas que sofreram crimes Através de suas relações com pessoas em redes sociais. E ele fala um pouquinho sobre, dá algumas dicas também de segurança na navegação. A Folha de Guarda também é belíssima. Com o que é a Ricoh, tá vendo? O corte é simples, mas é um livro bem interessante. Eu confesso que quando eu comprei esse livro, eu achei que ele ia detalhar melhor Fazendo realmente as diferenciações do crime e do stalker. Mas na verdade não, ele aborda mesmo narrativas de pessoas que sofreram crimes Através desse ambiente.com Mas é interessante. Acho que cabia o segundo, talvez, com a abordagem talvez um pouco diferente Porque vou abordando um livro tão fino, 33 casos Ficou bem resumidinho as histórias, mas é interessante. Terceira perguntinha Eu tenho um escritor preferido. Eu tenho alguns escritores que eu gosto muito, assim, que fizeram parte da minha vida, principalmente da juventude Mas eu vou citar um que hoje tem feito parte da minha vida adulta, madura, né? Coroa, né? Coroa, né? Afinal, a negola aqui já não é mais menininha E aí eu selecionei esse aqui O meu topo predileto é o King, todo mundo sabe, né? E a pequena caixinha de Wendy Esse livro é bem gostosinho É publicado pela Soma Eu acho ele belíssimo Folha de guarda cinza Ele tem umas ilustrações E uma publicação mesmo, assim, infantil, juvenil, praticamente, né? Ele só não é mais belo pra mim Porque ele não tem sintilho Mas eu acho que é um terror bem suave E acho que é um terror mais psicológico mesmo E é maravilhoso, assim, super recomendo Pra quem tem medo de King Pode encarar a pequena caixinha de Wendy Que não vai achar ruim, não E quem não conhece o King E tem aquele estigma do terror E do escritor do terror Eu acho que Stephen King, ele transcende isso As suas narrativas, pra mim Dentro do aspecto do terror Do trailer Elas são meras desculpas Pra King desenvolver Narrativas impressionantes Sobre aquilo que há de mais obscuro no ser humano Eu acho que ele trata muito de relações, sabe? De pessoas E o terror faz parte Mas não é só o mote da obra dele, não Quarta perguntinha Um livro perfeito Ah, com certeza Eu me apaixonei por esse livro Eu tinha lido Uma série de versões infantis de veneno Na minha juventude Mas o texto integral Eu não tinha lido E eu acho que em janeiro Eu li esse livro Frank Sten É mais estranho E eu acho que é um livro perfeito Ele é considerado O primeiro livro de ficção científica Mas é que tem um pouco Do aspecto do terror Porque a figura do Frank Sten Impõe um certo terror E é muito interessante Ele conta a história de Victor Quando ele vai dando vida a esse monstro E é maravilhoso, pessoal E é como uma narrativa de cartas Porque é pistolado por cartas Porque é como se o doutor Victor Frank Sten Tivesse contando sua história Através de cartas pra alguém E eu acho que tem romance aqui Tem africção científica Tem terror Sabe? Um pouco de fantasia É um livro maravilhoso Eu acho uma obra impactante É o favorito da vida E percebo que dá pra se ler Em outros momentos E eu acho que quando a gente Lê uma obra mais uma vez Sempre a impressão é maravilhosa E eu acho que é Um livro perfeito Pode não ter tudo O que a gente poderia considerar Dentro de um aspecto de uma obra Se a gente pegasse um calhão Mas que abordasse várias questões Mas eu acho um livro perfeito Super recomendo Um clássico, né? Não gosto de discutir em cima de clássicos Porque eu acho que clássicos Tem que ser entendidos E muita gente fica fazendo comparativo Entre clássicos E eu acho que é uma perca de tempo Total Quinta perguntinha Um livro que merece ser lido várias vezes Eu tenho outras Mas às vezes eu não estou com os meus livros Porque eu às vezes empresto São pessoas muito próximas Que eu tenho uma certa confiança Mas eu acho que um livro que merecia ser lido Mais uma vez esse aqui O Perigo de uma História Única Da Chima Amanda É um exercício É em cima de uma transcrição De uma palestra Que a Chima Amanda deu Eu acho que no TEDx Mas é interessante E o título acho que já dá um impulso Um gatilho E um spoiler Do que a história trata Não é o perigo Da gente ter um referencial apenas E olhar as situações da vida E as circunstâncias Sob um ângulo E eu acho que vale a pena ler mais de uma vez Só não acho melhor Porque é muito fino E eu acho que poderia Ter outras coisas aqui Mas é interessantíssimo Super recomendo Seja a perguntinha Uma história de amor Ah, eu escolhi esse aqui Bem fofinho Eu acho lindo Crônicas de Moringa Eu acho maravilhoso É uma publicação também Da Dark Saga Eu acho lindo Ele é sininho Ó, corte dourado Lembra as Bíblias Mas é um histórico de amor Bem interessante É... Aquela história mesmo assim De... Clichê De protagonistas Que se detestam E acabam Através desse... Desse... É... Da amizade Que eles vão desenvolvendo Vão descobrindo o amor É... Poderia ser mais longo Poderia Mas eu acho que É... Mesmo assim Não estou a curtir É interessante É bonito É fantasia E... Super recomendo Eu acho que vale a pena ler Sétima perguntinha Um livro que poderia ser melhor Eu entendo que ainda está em aberto Porque ele na verdade Me parece que é uma trilogia E já saiu o segundo Mas eu só li o primeiro Ainda não adquiriu o segundo Escravidão do Laurentino Eu gosto muito do Laurentino Eu acho que esse livro é maravilhoso Porque Não apenas aborda A escravidão da igreja Mas a escravidão Da maneira geral Mesmo que Uma pincelada rápida E fala sobre aspectos Mesmo políticos Sociais E econômicos Que impulsionaram Essa escravidão Mas Apesar de ser uma trilogia E o Laurentino Ter lançado só até o segundo E eu ter lido só o primeiro Eu sinto que esse livro Poderia ser melhor Porque ele dá Meio que uma passada de pano Em cima da escravidão Não totalmente Não Óbvio Mas tem uma passadinha de pano E eu Eu sou uma pessoa crítica Né? Eu posso gostar de um autor Posso admirar Sua obra Eu posso Gostar muito de um livro Mas Eu não sei Não identificar Ou quando Identifico Algum problema Ou uma passada de pano Ignorar Mas eu super recomendo Eu acho que qualquer livro Do Laurentino É maravilhoso Né? Ele é muito conhecido Pela trilogia do Brasil Né? Os 1800 e Tarará Inclusive Já tem versão Infanto Juvenil Desses livros Mas é um livro maravilhoso Mas eu acho que Poderia ser melhor Só fica a desejar Por causa dessa passadinha De pano Né? Oitava perguntinha Um livro que te fez chorar Eu gostaria de já ter Desbancado esse livro Porque toda a tag Quando é pra falar de um livro Que eu chorei Eu cito Mas não tem como Não citar Cidade do Sol Que é uma história Maravilhosa Que conta a história Na protagonista Que ela já tem Uma vida Meio complicada Porque ela é afegã Porque ela é afegã E nasceu num contexto Em que ela é uma filha Ilegítima E conta a história E conta a história Também de uma outra menina Que nasceu no mesmo período Mas que teve um nascimento Favorecido Porque tinha uma família Equilibrada O pai gostava E permitia que a filha estudasse Mas essas duas vidas Elas sofrem Por causa de situações Diferentes Motivos diferentes É uma mudança Muito radical E que desencadeia Realmente situações Muito duras Para ambas as meninas Quando lá no Afeganistão O Talibã Ele toma posse do poder Isso Muito Muito no passado Tá bom É interessantíssimo É emocionante É triste Mas tem também um lado Muito bom De esperança Eu acho que Apesar de ser uma narrativa Muito triste Traz muita esperança E é maravilhoso Super recomendo Eu quero ler Algum dia Outras coisas De Sotou Que é muito conhecido Como Caçador de Pipas Que foi adaptado Para o cinema Mas eu confesso Que só li até agora Esse livro dele Super recomendo Eu acho que é um livro Interessantíssimo E é isso Tá bom E para finalizar Um livro Para ler rápido Eu poderia ter escolhido Um quadrinho Mas para não ficar Dizendo que não tem livro rápido Eu escolhi esse aqui De Castro Alves Os Escalos É bem interessante Porque São sabedores Poesias E eu sinto que Quando a gente Lê esse tipo de livro É inegável É inegável Que ele é mais sério É um pouco difícil Porque é um Outro contexto De época Castro Alves Do século passado Mas é super interessante Super recomendo É um livro Que a gente consegue ler Em uma sentada só Sabe aquele livro Que dá para ler De uma só vez Em um dia E aí É um perfeito exemplo De livro curtinho E aí Agora Bora para o Tagueamento O tagueamento Não é no sentido De pedir Que essas pessoas Respondam A tag Porque cada Canal Ele tem Cada Conteúdo Ele tem Sua ideia Sobre o seu canal Sua estruturação Seu conteúdo A gente está chegando No finalzinho do ano E fica mais corrido Também O pessoal Está respondendo No tag Mas eu queria Recomendar para vocês Que me assistem Para que conheçam Esses canais O critério Que eu adotei É o que vocês já sabem Quem me acompanha Sabem Canais Que ainda não são Monetizados Canais abaixo De mil inscritos E aí Eu queria sugerir Para que vocês Conheçam esse canal Da Jana O Rezinha Sem Sentido Tá bom O da Tabita Entre Livros e Suspiros O da Cláudia Velejando por Livros Flaviana A Chica da Literária A filha dela também Que é uma criança Tem um canal Mas eu quero recomendar O da Flaviana Especificamente Para um canal adulto E aí você vai ter Dicas de livros adultos Suzana Lendo com a Japa Suzana tem Um acervo bem diferente Eu sinto que Suzana Gosta muito De livro de sebo E uma literatura Muito internacional A de arte Europeia E vale a pena Conhecer o canal Da Suzana Tá bom E queria recomendar Também o canal Da Carla Que é o Família Moraes e Matas É um canal Bem família Ela faz unbox Ela mostra Alguns momentos Em família E eu acho Super bacana O canal Da Joca Fofinha É assim mesmo A gente chama Ela de Joca O canal É Joca Fofinha E ela Estimula A leitura E é super bacana Ela coloca assim Agora ela está Naquele momento De sempre estar Numa história Curtinha E é super bacana Também o canal dela E finalmente o canal De booktube Mas eu sinto Que as vezes Só os grandes São notados E muitas vezes Aqueles grandes Que nem tem Tanto tempo Para dar atenção Ao seu público E olha Que eu acompanho Canal Grande Mas eu acho Importante também A gente Criar aquela força Bacana Entre as pequenas Sabe E assim Impulsando um pouco O crescimento De cada um Tá bom Obrigada Para quem assistiu E até a próxima Pessoal Tchau